Música Vai dar certo aqui Vamos lá Então a gente está pegando aí as atividades Do barramento 2C Eu estou na Serial Clock pessoal Depois que a gente pegou A Serial Clock O que a gente vai fazer A gente vai vir e vai dar um save E vai fazer uma cópia Da Serial Clock E a gente tem que ter a Serial Dados Da mesma forma Então vamos pegar agora a Serial Dados E a gente tem que ter o mesmo Comportamento Olha lá Então agora a gente está fazendo Na Serial Dados E a gente vai ter aí Praticamente o mesmo comportamento Da Serial Clock na Serial Dados Só que uma é Clock A outra é a informação De dados Beleza? Então aí a gente já pegou E comprovou que as duas estão ok Então praticamente aí A mesma da imagem Se a gente colocar a imagem Porque aqui está com um pouco de zoom A gente deu um zoom um pouquinho maior Mas a gente tem aí Atividade sempre as mesmas No barramento 2C A gente tem que ter a imagem